Música Sou um antigo seringueiro que o passado não esqueci. Meu relato é verdadeiro no livro que eu escrevi e para mim foi uma glória em rime eu contar a história da vida que vivi. Continuo sobrevivendo nas matas verdes e bonitas e a Deus agradecendo a sobrevivência bendita. Na mata os perigos que vejo é como um simples vilarejo e meu coração se agita. E para falar a verdade a selva para mim é legal. Eu sinto felicidade em morar no Senegal ouvindo os pássaros cantando a onça pintada esturrando e o canto do Bacurau. Lá no meu velho barraco ao clarear do dia ouço os gritos do macaco, as aves cantam, as aves pia. É a cigarra cantando e os passarinhos voando em redor da maradinha. A selva para mim tem um quê? Lá na selva eu sinto paz. Gosto de sobreviver entre as aves e os animais. E observo com franqueza na selva toda a beleza que a natureza faz. É a conta da saudade que nunca vai acabar. Relembro minha imusidade e da vontade de chorar. Mas o que Deus faz é bem feito. Fica a saudade no peito e o jeito é se conformar. Da rima eu conheço a rima do Nordeste Brasileiro, também já cortei seringa. Por isso o meu roteiro. Minhas rimas são ativas e eu desejo que eu sobreviva todo o bravo seringueiro. Apesar de todas as dificuldades da época, seu Bienô conseguiu se destacar entre todos do seringal. E hoje, né, fez três livros, né, seu Bienô? Faz parte da literatura da Amazônia. Mara, eu cheguei aqui aos quatro anos de idade, em companhia de pai e mãe. Meu pai veio pra cá na época da guerra. Existia uma decisão. Ou ia cortar seringa ou ia pra guerra, né? E meu pai não foi pra guerra, veio cortar seringa. Na época da Ligosada, isso em 42, né? Aí, Mara, nós fomos pros seringais, trabalhando com dificuldade. Eu cheguei aos quatro anos de idade. Eu nem me lembro quando cheguei aqui no Arco, né? Mas a minha irmã conta que eu cheguei aos quatro anos de idade aqui. Aí meu pai cortava seringa com muita batalha com dificuldade. Mas mesmo nas folgas que ele tinha, me ensinava. O ABC ensinava devagarzinho. Depois a minha irmã já sabia também, passou a me ensinar. Foi assim que eu aprendi a ler, com muita dificuldade. E hoje agradeço a Deus que eu sou alfabetizado, porque eu escrevo meu nome, eu faço as minhas fatos de aparição de conta, mas tudo foi feito na naceva com muita dificuldade, Mara. Silvio Anu, como é que começou a sua história com a poesia? Mara, a minha história com a poesia começou assim. Trabalhava nos seringais e aí nas folgas que tinha, eu ia lá para o paiozinho e começava a fazer as coisas que eu vi durante o dia, os cantos dos passarinhos, as aves, as coisas que passaram com os vizinhos, as tragédias da mata, dos casos que a onça pegou o homem, da história do bandeira, que acontecia, que o bandeira é um tipo de fera, Mara, que quando ele pega o animal, ele não larga o animal, ele pega e segura mesmo, né? E daí, Mara, veio aquela inspiração em mim e comecei a fazer a nossa poesia, alguém se admirava, eu colocava no caderno, sentava no paiozinho, começava a escrever em casa à noite, havia mulher que perguntava, rapaz, tu ainda está escrevendo, 11 horas da noite, eu digo, fazendo aqui. Até que, Mara, chegou o ponto de ser convidado para apresentar meu caderno na Fundação Limassu, e daí começou a carreira, né? Lancei o primeiro livro na Memória dos Seringais, e aí depois o drama de Josemina, e agora nasceu o Damação, o terceiro livro. E aí, Mara, eu tenho muita história a contar. Eu trabalhei com muita dificuldade, Mara, nos seringais, eu ia cortar a seringa de manhã, o rancho era pouco, muito difícil, né? Tinha uma sobra de rancho, eu deixava para as crianças comigo, que eram pequenos, né? A vida de seringueiro é difícil, né, Seu Beno? É difícil. Naquela época, mais ainda. Mais ainda, é aquela história. Se alguém pensar, alguém me diz que era fácil, mas não era fácil, Mara. A gente corta, aí vai colher, tem que dar dois rodos por dia, precisa que seja muito forte e robusto para aguentar aquele repuxo, e eu cortei a seringa muitos anos, Mara, muitos anos mesmo. O senhor chegou a passar dificuldades com seus filhos? Muita dificuldade eu passei. Olha, na doença, cheguei a carregar filho nas costas, doente. Um garoto meu adoeceu na beira do Rio, quase morre, eu chorei muito, mas Deus é bom, o menino está vivo, ele está com 42 anos de idade. E o senhor tem quantos filhos? Seis filhos, Mara. Seis filhos, todos criados no seringal? No seringal, tudo no seringal. Nascer em seringal e se criar tudo no seringal mesmo. Três homens e três mulheres. Gilvan, Genildo, Gilvanildo e as mulheres Edilena e Maria Rita e Maria das Graças. São três filhos que eu tenho. Quando meu pai, eu tinha dez anos de idade, o meu pai, era um dia de domingo, aí meu pai convidou um colega dele para ir a rapaz seringueira, não era cortar, rapaz seringueira. Aí foram rapazes seringueiros. Aí, na rapaz seringueira, ao terminar a rapaz, eles vinham de volta ao meu pai e o senhor tem matinho que andava com o meu pai. Aí o meu pai adiantou-se um pouco, aí viu um abelhado me zoando, ele foi raparar o que era uma onça que tinha pegado. Foi pegar o tamanduá-bandeira, que o bicho é perigoso, e aí errou o pulo e a bandeira acabou matando a onça. Morreu o doido, morreu a onça e o tamanduá-bandeira, né? O braço de tamanduá não é bom, não. É, é selvagem. Daí, Mara, alguém perguntou o negócio do tamanduá-bandeira. Daí eu fiz o poema do tamanduá-bandeira. E que chega a dizer assim, é... O senhor pode começar aí pra gente, contar desde o início esse poema? É, a história do bandeira começa por aqui, ó. O tamanduá-bandeira é calmo, mas é valente. Suas unhas carniceiras pra furar são competentes. Seus braços fortes e duros, que pegar tá seguro pode ser qualquer vivente. Um seringueiro contou, que foi rapaz seringueira, na sua estrada encontrou dois selvagens caveiras. Tinha sido uma brigada de uma onça pintada com o tamanduá-bandeira. Com certeza a pantera tentou pegar o bandeira. O bandeira é uma fera que não enjeita a barreira. Aí foi luta selvajada e as feras morreram grudadas, fim da onça e do bandeira. A luta foi selvagem. E qual é a outra história que marcou a sua vida no seringal e que o senhor retrata em poesia? Mara, eu posso contar um pouco da história do seringueiro? Pode, vamos contar um pouquinho dessa história. Beleza, olha aqui como é que começa, né? Há meio séculos passados, em todos os seringais, o povo era sossegado e a floresta tinha a paz. Não existia maldade, tempo que deixou saudade e coisas que não voltam mais. Sinto recordação dos seringais que trabalhei e de várias colocações que longos anos morei. Lembro até das cavaqueiras e das velhas fumaceiras onde muita borracha de fumei. Relembro as grandes giadas, forte garoa pingar, onde toda madrugada tinha que me levantar. Frio da cabeça e os pés, mas fazia meu café porque não tinha que mandar. Lembro, colocava no fogão sem dia, o café eu preparava com uma colher de pão e mexia. E numa latinha amassada nela, toda madrugada meu café eu fazia. Pra cortar me equipava, ligeiras coisas eu fazia. A comida eu preparava, com bom apetite eu comia. E sem luxo e sem cara feia, numa xícara sem azeio meu café eu vivia. Depois que eu café eu tomava, fazia um cigarro sem dia. Ali meu cigarro fumava e ao clarear do dia, Numa passada ligeira pra cortar as sinigreiras, canta, violando e saia. Pra estrada eu levava a bolsinha com tabaco. Na estopa eu colocava, ali eu guardia o saco. Comigo não tinha mandinga, eu cortei muita sinigra, eu nunca fui mole nem fraco. E ao chegar da estrada, com a fome de piranha, a gente veio uma panelada e eu apetitei a sanha. Comi lá uma pratada de guaribra cozinhada só com leite de castanha. E ao chegar da colher, faz na cozinha, vontade não tem escolha, a gente faz a merendinha. E o sinigreiro nem se acanha, bebe o leite de castanha com açúcar e com farinha. À noite é oito e meia, acaba de fumar, qualquer coisa a gente ceia e vai logo se deitar. Acorda, cede e atento e já tem no seu pensamento qual estrada vai cortar. Entra na selva fria o sinigreiro valente, sem nenhuma companhia, e enfrenta a onça e a serpente. Só imaginar me dói, põe em favor deste herói, só tem Deus anipotente. Vai pra mata todo dia o soldado da borracha, sem parceiro, sem folia na sua estrada de limaxa. Seus parceiros e as sinigreiras, e o seu quartel a fumar ser onde fumam borracha. No inverno, o sinigreiro é obrigado a cortar. E naquele chuveiro, perde leite pra danar. Na hora que a chuva cai, a água e o leite desfaz, nada pode aproveitar. Molhado e aborrecido, ele vai analisar. O leite já tá perdido, eu vou logo aproveitar. Desembuto logo tudo, mas mesmo quando não muda, amanhã torna a cortar. Guarda pro seu barraquinho no trabalho selvajado, pisando em toque espinho com o fio todo molhado. Chorando, recordo, eu digo, a estação não foi comigo há 40 anos passado. Quantas vezes esse coitado a chuva no mato pegava, ficava todo molhado e assim mesmo caminhava. Pulando grotas de rego, aí só tinha sossego quando em casa chegava. Trabalho de seringueiro é de duratini. É um trabalho cativeiro, todo dia tem que ir. Só onde ele gerirve achado e só como sossegado na hora que vai dormir. Assim era o dia a dia do antigo seringueiro, que a borracha produzia, pois esse bravo guerreiro descia em subir ladeira, riscando a seringueira pra conseguir seu dinheiro. Prestei atenção atento, várias coisas já mudaram e com o passar do tempo os patrões já acabaram. O divino só ocorre e a lembrança nunca morre dos tempos que passaram. Recorda sempre a saudade que nunca vai acabar. Relembro minha mocidade e dá vontade de chorar. Mas o que Deus sabe é bem feito, fica saudade no peito e o jeito desconformar. Da rima conheço a ginga, do nordeste brasileiro, também já contei seringa, por isso é meu roteiro. Minhas rimas são ativas e eu desejo que você sobreviva todo o bravo seringueiro. Naquela época da minha mocidade era muito bom, a gente fazia festa nos seringais. Como é que era a festa no seringal? Era assim, era um violão, um pandeiro, né? Alguém que tocasse uma fandazinha, sempre o comum era violão e zabumba, essas coisas no seringal, né? Batendo cheques em uma lata e a gente dançava a noite todinha, dançando mesmo. Inclusive, eu fui um dos cantores do seringal. O senhor cantava também? O senhor cantava, cantava, cantava e dançava no seringal e o senhor fez um do seringal. O senhor lembra de alguma música ainda, pra gente mostrar um pouquinho aqui no Acre Rural, um pouco desse seu, além de poeta, seringueiro, é também cantor. Agora o senhor falou que canta, o senhor vai cantar um pouquinho pra gente. Inclusive, eu fiz uma música, mas eu cantava assim, Mara, quando eu vim, a música dele, você conheceu um cantor de nome, Jaco Bandeiro, conheceu? Sim, Jaco. Pois é, aí um dia nós estávamos na festa, eu cantava o chote do cavacabona pra nós dançar, né? Aí o rapaz batendo violão, inclusive esse rapaz era irmão da mulher que morava com ela, né? Aí eu fui cantar o chote do pai, aí acharam muito interessante o chote que eu cantava, né? Como é que era o chote? O chote, sim, exigiram o chote da mulher transviada. O Mara, a mulher transviada, ela não foi gravada, foi um rapaz que fez a autoria dele mesmo, né? Mas era interessante o chote aí, mas eu gostava muito. Quando eu cantava o chote, aí repetia pra repetir de novo, canta de novo, eu achava interessante, né? Então canta pra gente, Zé Viano, vamos cantar, vamos mostrar o chote do... Da mulher transviada, né? Toma cuidado, mulher, toma cuidado, mulher, toma cuidado, mulher, quando eu andar Toma cuidado que esse vento é muito forte e pode tua saia vai levantar Antigamente mulher tinha mais respeito, ela procurava jeito quando ia se sentar Mas hoje em dia a bosta nova chegou e só por causa do calor sento uma perna laica Mas hoje em dia a bosta nova chegou e só por causa do calor sento uma perna laica As mulheres de hoje quando saem pra passear é com as canas lá de fora e as pernas todas anduam E atrás dela vai andando o sabidão, chega a bosta cada um querendo ver o fim da rua Nossa, Zé Viano, e era sucesso nas festas Toma cuidado, mulher, toma cuidado, mulher, toma cuidado, mulher, quando eu andar Toma cuidado que esse vento é muito forte e pode tua saia levantar As bocinhas de hoje transviadas até o pé, quando arranja um namorado ele já sabe ela quem é E quando chega o dia do casamento, sem nenhum acanhamento, o cara se bateu no bebê E assim foi foi E assim eram as festas nos seringais É, batendo num tambor e não tinha confusão, então era uma coisa muito boa Agora, Zé Viano, o senhor fez também poemas em homenagem aos pássaros da floresta, né? O senhor conhece vários pássaros da floresta E beleza, olha aqui, eu sou tão amoroso, a sério que eu tenho gravado no meu livro aí, é, dos passarinhos, é, diz assim, é É, vivendo o dia a dia, lá na mata selvajada, a gente senta alegria, dez de alta madrugada Acorda feliz ali, cedo começa a ouvir o canto da passarada Canta anabu no poleiro, sapo no ovo do pau, jacami esturradeiro, o coro no tabacal Canta uru e não recua, a coruja manda a lua, caborei bacural Três horas da madrugada, senhor, uma animação, é o canto da passarada afastando a assombração Do barraco do terreiro, senhor, um zoadeiro de guariba e capelão Aí o sol aparece, fazendo o dia chegar, as águas do dia, esse é o estilo de cantar Aí não precisa ensaio, canta aralho, papagaio, cantorinho e sabiá Canta jandaia, acurica, periquito, jacanã, o tucano, a peitica, jacu e maracanã E ouça, se não for nervoso, o canto triste e pendoso da cabulosa camã Canta o pavão bonitoso, canta anabu azul, grita o alenco assombroso, canta alto urubu Ouça, se for curioso, o canto misterioso do famoso irapuru Canta japim, o japó, a juritinha e medeira, esturmo tem socó Lá nas vai-se-pô-zeira e lá no imbau-bau, canta o bravo amacucal, canambu de capoeira Canta o copião, napada bananeira, canta o bando de cancão, nos guardas da castanheira E o sinigueiro vai cantando para a estrada caminhando contra o seu sinigueiro Sou um antigo sinigueiro que o passado não esqueci Meu relato é verdadeiro no livro que eu escrevi E para mim foi uma glória em rime eu contar a história da vida que vi Tá certo, esse é o Bianô Pereira no Acre Rural hoje Tem muita história para contar, seu Bianô que tem muita história de vida, né seu Bianô? Quer saber as histórias do seu Bianô? Então, cumpre o livro do seu Bianô Pereira Que tem aqui na capital, na livraria Paim, né seu Bianô? Em Porto Agri, em Porto Agri tem dois setores Tem uma farmácia e tem na laxandade do seu Arthur E aqui na cidade tem na laxandade do seu Valquimar É bem para ter desplanada ali, tem o livro para vender também Um abraço para você, Maria, eu agradeço muito a Deus Você, além de simpática, é muito educada E essa entrevista foi, Deus que mandou Eu estou muito agradecido por ela Eu quero lhe receber novamente aqui no Acre Rural Para o senhor contar mais poemas aqui Falar mais poemas aí da nossa Amazônia, tá bom? Beleza, Maria, obrigado por tudo Um bom dia para vocês, viu? Já, já a gente volta Eu vou ficar conversando aqui com o seu Bianô Pereira Vai me contar mais algumas histórias E daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto com você aqui no Acre Rural E daqui a pouco, depois do intervalo